Quem são, como estão, onde moram? São informações que a Autarquia Federal, INSS, quer saber sobre os segurados beneficiados que recebem auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Para isso, o Instituto Nacional do Seguro Social está fazendo agendamento de convocação para a perícia médica. O gerente executivo do INSS no Piauí explica como está sendo realizada essa convocação. Quem está sendo convocado através das cartas, convocações enviadas por Brasília através do Ministério são as pessoas que têm mais de dois anos recebendo os benefícios auxílio doença e aposentadoria por invalidez e têm menos de 60 anos de idade. Então, essa categoria dessas pessoas que se enquadram estão sendo convocadas e têm cinco dias úteis para agendar através do telefone 135 a perícia. Caso essas pessoas não compareçam às agências ou não liguem para o número 35 convocando, realizando essa perícia, os seus benefícios serão inicialmente suspensos por um período de 60 dias e após transcorrido esse prazo serão cancelados. Então, todo o horário que está lá depositado será ressarcido ao horário público. E destaca também a economia para os cofres públicos. A intenção do órgão, nós aqui, não é acabar com benefícios, muito pelo contrário. É garantir que a sociedade, os segurados, tenham o direito garantido realmente a quem tem a necessidade e não ficar de forma errada, irregular, pagando benefícios de doenças, de enfermidades que a pessoa não está cometida. E isso gera um prejuízo ao horário público muito grande. Então, após essas revisões desses dois anos e meio, nós já economizamos valores superiores à cifra de 250 milhões de reais, somando 2016, 2017 e 2018. Somente no Piauí. Se for somado o universo todo do Brasil, ultrapassa a sigla de algo em torno de 12 a 13 bilhões de reais que já foram economizados nesses pagamentos que não foram mais realizados de forma irregular. Vamos lá.